Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer um comparativo do Fire TV com o controle original da Samsung TV minha Samsung, esse controle aqui que não tem quase nada, não tem controle por voz, é lento, não presta o que vem originalmente, então as pessoas o que é que fazem? Compra o Fire TV, esse aparelhinho que fica plugado aqui atrás da TV, ele custou 300 reais, eu não vou botar o link na descrição do vídeo, mas vocês procurem não, Amazon, aqui esse aparelhinho ele é muito útil por conta da velocidade primeiro, olha só a velocidade do aplicativo do Fire TV, ele é muito mais rápido, outra coisa bacana é que ele tem uma loja de aplicativos, você vai ter muito mais aplicativos do que a TV original, essa loja onde você pode procurar qualquer aplicativo aqui vai ter o controle de voz, aqui ó, você aperta aqui e fala o que você quiser, aqui no controle original da TV Samsung não tem esse controle basicão aqui, a não ser que seja uma TV mais moderna, e olha só aqui o controle da Samsung, olha só como é lento, além de ter poucos aplicativos na loja de aplicativos da Samsung é um controle que é muito lento, o visual também é pobre, só tem aqui embaixo praticamente só isso de tela outro problema bem sério desse controle da TV Samsung é que muitas vezes aqui na aba geral não aparece nada, fica bugado é um bug bem sério, mas um probleminha da TV Samsung é que ele tem um controle muito maior né, isso é ruim na hora de mexer no controle, esse aqui é muito menor do Fire TV, nem se compara o tamanho, bem mais fácil de mexer e por fim, o último bug que muita gente reclama é o seguinte, é a conexão Wi-Fi da TV Samsung que fica indireto muita gente reclama disso galera, e quando você compra um Fire TV, um aparelhinho desse que fica atrás da TV ele conecta direto no Wi-Fi, ele não usa o Wi-Fi da TV pra conectar na internet, ou seja, é um sistema totalmente diferente você vai conectar aquele quadradinho ali atrás da TV, no Wi-Fi da sua casa, e como o Fire TV tem um aplicativo muito melhor um sistema operacional muito melhor do que o da TV Samsung, ele não trava, não dá esses problemas de Wi-Fi que dá geralmente na TV Samsung, sem querer conectar e fica aparecendo aí status de rede sem conexão é isso galera, essas são as vantagens de utilizar esse aparelhinho Fire TV na sua TV Samsung você ganha muito realmente em velocidade, em qualidade de conexão e também aplicativos na sua TV vou ficando por aqui e até a próxima